Música Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 12, quem não tem, corra atrás Está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão Onde você torcedor tem voz e vez aqui no canal E vire apoiador do canal para você concorrer uma camisa oficial no final do mês Lá no Instagram do Verdão Campeão 99 E no dia de hoje o amigo Sidney Santana apoiou o canal Verdão Campeão com 20 reais E terá 3 nomes na lista A amiga aí Selma Evangelista apoiou com 10 reais e terá um nome na lista O amigo José Amaral do Nascimento apoiou com 20 reais e terá 3 nomes na lista Meus amigos palmeirense Então faça igual a eles, o Pix está aí na tela e vire apoiador e venha ganhar esta camisa no final deste mês Lembrando, apoiou com 10, ganha um nome Apoiou com 20, ganha 3 nomes na lista E apoiou com 50, ganha 7 nomes na lista A sua chance de ganhar é grande demais Meus amigos palmeirense Então galera palmeirense Eu trago uma notícia bombástica Uma grande notícia para o torcedor palmeirense Leila Pereira acaba de fechar grande negócio para o nosso grandioso palmeiras Se liga nesta notícia Palmeiras fecha parceria de 315 milhões com empresa por espaço em placas de publicidade O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira o acerto com a empresa Sport Humble Por 315 milhões pelo espaço nas placas de publicidade de campo Nas partidas comando do clube O acordo com a empresa inicia-se em 2025 e tem duração até o final de 2029 O valor acordado pelo Palmeiras com a empresa é o segundo maior do país no setor Atrás apenas do Flamengo com 330 milhões No estado de São Paulo o clube passa o Corinthians que recebe 240 milhões pelo contrato com a Brax Somente o Palmeiras ainda não havia selado um novo acordo entre os clubes da Série A Do Brasileirão O clube optou por aguardar as tratativas de outros times para ter uma referência do valor no mercado E negociar a vantagem com esta informação A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, celebrou o acordo e afirmou que ele valorizará a marca do clube Estamos muito satisfeitos com esta parceria que vai valorizar ainda mais a marca do Palmeiras E vai contribuir com a manutenção do ciclo extremamente vitorioso que estamos vivendo Temos trabalhado com o máximo esforço para continuar no caminho das vitórias e dos títulos, meus amigos palmeirense Apesar do novo acordo, a empresa tem parceria com o maior campeão nacional desde 2022 A Sporting Rambe trabalha com negócios e soluções segmentados ao esporte E atua em diversas áreas do futebol brasileiro, meus amigos palmeirense Então, grande negócio, meus amigos palmeirense A segunda maior do Brasil Só perde para o Flamengo, meus amigos palmeirense Mas em São Paulo é o melhor negócio que o Palmeiras fechou com a Sporting Rambe 315 milhões iniciando no ano que vem, meus amigos palmeirense Então, olhe bem Ano que vem o Palmeiras tem tudo para ter seus cofres cheios Porque ano que vem o Palmeiras vai participar do Mundial de 2025 E só por participar vai receber 50 milhões de euros, meus amigos palmeirense Muita grana Então, ano que vem promete para o nosso grandioso Palmeiras Deixe a sua opinião aqui nos comentários Deixe o seu like Se inscreva no canal E vire apoiador do canal E mande o seu áudio para o programa Das 7 horas da manhã Tamo junto É nóis Fica com Deus E avante Palestra Tchau 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 E aí